O que o Lisca tem pra falar, vamos ver, como é que também tá o visual do treinador, tá batido ou não? Não, influenciado no psicológico não, deixa a gente com um poder de indignação. Não é a primeira vez que a gente tomou um gol no fim, mas também já fizemos várias vezes no fim também. O futebol tá caminhando muito pra isso, tem muitos jogos decididos nos acréscimos, no momento final, então nós temos que saber sustentar também o resultado, muitas vezes você não ganha, mas você não perde. Então faltou um pouco dessa situação também, mas merda também do adversário, a jogada foi limpa, todas em cima das trocas, Terence, Carlos, Babi, bastante força ofensiva ali. Então não, o psicológico não abala não, nosso grupo vai perder, vai empatar, vai ganhar, vai ganhar no fim também. Óbvio que hoje a gente tá chateado, mas quarta-feira é uma nova competição, e essas situações servem pra nos instigar mais, dar mais motivação, e nós estarmos mais atentos nos momentos da partida. É, Liusca, mas quem trabalha pra não perder, acaba perdendo, né? Eu acharia melhor você pensar em ganhar, porque entrar com o Ademir quase no final do jogo. Então eu questiono isso, já que você joga com três volantes, né? E o Felipe Azevedo, que não é atacante, ele é mais um do meio de campo, e você entra com o Bruno Nazário, você fica com cinco no meio, e só o coitado do Rodolfo lá na frente pra correr até ter cãibra. Então, o time tá mal dividido nessa parte, agride pouco, e vai custar fazer gol se não mudar essa postura. É, tomou gol, porque naquele momento do jogo, o Atleta Paraná já tava pressionando, e o América só se defendia. Beleza. É, tá vendo? Quer falar que foi um gol tranquilo? Ô, Liusca, isso aí foi falta de treinamento do goleiro, da zaga. Como é que você já pega um cara que chegou aí há pouco tempo, igual a Alan Rush, apoia ele numa situação dessa, era melhor improvisar outro, você entendeu? Um cara que tava de reserva no Cruzeiro, que tá na segunda divisão, aí você pega, porque é conhecido, já jogou com a C, isso aí não é ONG não, meu filho, não é pra ajudar a amigo que tá precisando, não. O América é um time que precisa ficar na primeira divisão. Me ajuda, me ajuda, porque realmente não entendi pagar caro no Ruti que não vai resolver o problema do América.